Salve, salve rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal, já se inscreve, deixa aquele like para fortalecer o canal Já estou aqui com a minha impressora aberta aqui, fazendo a recarga aqui, a troca das bombinas aqui E é isso aí, jogando duro, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo, vídeo rápido para vocês E vim falar, se você não assistir esse vídeo, você vai correr o risco aí, beleza? De colocar tudo por água abaixo aí na sua lanchonete, no seu delírio, beleza? E o vídeo aqui que eu vou passar para vocês é sobre gestão financeira Sobre controle, cara, falar a verdade de você é sobre controle É importante você ter um sistema aí, frente de caixa aí na sua loja, beleza? E é importante, eu estou ligado, tem muita gente aí que trabalha com MEI, tá ligado? E estou ligado, tem muita gente aí também que fatura mais de 81 mil reais já por mês E não tem MEI, cara, não tem nada Então, tipo assim, você tem que ter o controle aí do seu negócio Eu comprei até aqui, já fiz uma compra aqui para a minha lanchonete aqui Um estoque aqui para o meu livro passar à noite Comprei aqui, vou mostrar para vocês aqui Comprei 2 quilos de queijo, 3 quilos de bacon só para passar à noite Então, tipo assim, é importante, cara, você fazer o MEI para quê? Você ter crédito, para que ter crédito? Para invertir em mercadoria Mesmo que seja pouco para começar a invertir equipamentos Porque mercadoria, cara, é dinheiro, tá ligado? Mercadoria é dinheiro, ó, comprei 2 caixas de carne da Frisa Que eu sempre digo aqui para vocês, essa caixa é muito boa da Frisa Ó, uma lata de milho aqui, ó, da Predileta Top, show de bola E é isso aí, cara, ó, Frisa expositor no jeito Gelando aí, ó, trincando Daqui a pouco vamos fazer a reposição dele Colocar mais coisa aí para gelar E é isso aí, para passar o sabadão Movimento de janeiro Como é que está o movimento de janeiro aqui na minha loja? Cara, o movimento de janeiro está fraco Caiu, é normal, porque as pessoas fazem muitas contas, muita dívida E aí, dá para abrir, Samuel, um delivery agora em janeiro? Cara, igual eu falo Bom para abrir delivery é no meio do ano De junho para lá Igual eu abri meu delivery em junho Por quê? Por que esse motivo, tal, é você pede sempre para abrir o delivery em junho? Por quê? Se você abrir agora em janeiro, você vai desanimar Por quê? Porque é um mês fraco Você vai abrir, vai investir dinheiro, vai investir tempo E não vai dar resultado Então você vai acabar se frustrando, beleza? Você vai acabar se frustrando Igual eu falei para vocês, os meus anúncios aqui, ó A pessoa acabou de mandar mensagem, ó Tá online, é um número aí, online O anúncio aqui funcionando, tá vendo? Eu fiz um vídeo, se eu não me engano foi ontem, 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 ontem Fiz um vídeo sobre anúncios E o anúncio está rodando, beleza? Já tem gente mandando mensagem agora Três e vinte da tarde O anúncio está rodando Já tem gente perguntando sobre o lanche E, ó, hoje, só hoje, ó Uma, duas E eu sempre salvo o contato da pessoa Esse aqui eu não salvei, tá vendo? Vou salvar agora Sempre salvo para eu continuar mandando promoções para ela Mas hoje eu quero falar sobre controle, cara É importante ter o controle Do seu delivery, da sua loja Por quê? O controle serve para você saber o que você está ganhando O que você está gastando O controle de tudo Funcionário, tudo É importante Eu sempre anotei no papel Na mão, para quem acompanha, né? Sempre usei esse papelzinho aqui, ó Sempre usei esse papel aqui Para fazer as anotações Hoje eu estou com esse sistema aqui Que é o delivery Eu gosto de falar sobre ele Porque ele me ajuda bastante Eu vou até fazer uma troca aqui Da bombina aqui, ó E vou imprimir aqui para você ver Só um minuto Ó, vou efetuar a troca aqui Da bombina aqui agora Acho que é desse lado aqui, né? Desse lado aqui, ó Deixa eu testar aqui para ver se é desse lado De uma mão só, ninguém faz nada Pronto, ó Feito uma troca aqui É um sistema, ó Deixa eu ver aqui Ver um pedido aqui para mim imprimir E é importante, cara Você sempre ter aí É um controle aí Na sua loja, beleza? Imprimindo aí certinho Tá vendo? Aí você não precisa anotar na mão, olha Show de bola Tudo imprimidinho, ó Não para, ó Isso aqui foi pedido de ontem, ó Saiu, ó Olha para você ver, ó Pedir que a bombina acabou ontem Então, tipo assim Eu esqueci de trocar Não troquei Tudo pedido de ontem Que não tinha imprimido Imprimiu tudo agora Depois que eu coloquei a bombina Então, tipo assim É importante você ter um sisteminha desse aqui Para você controlar os gastos aí Aqui ele dá tudo Também para você saber os clientes que mais pedem Para você fazer promoção Ó Tudo show de bola O tanto que eu vendi O tanto que eu não vendi Mapa de calor Para saber qual os bairros aí Da sua cidade você mais entrega Aqui tem um mapa de calor Top show de bola, beleza? Então, se você não tiver condição De ter um sistema desse agora Você pode estar anotando tudo na mão mesmo Porque eu mesmo fiquei muito tempo anotando na mão Quem acompanha o canal aí há mais tempo Sabe que eu anotava sempre na mão Mas não tem problema O importante é ter o controle O importante é você ter o controle da sua loja Saber o que anda Saber o que sai Saber o que vende E é isso que é importante para você crescer Beleza? É assim que funciona Então, tipo assim, cara Se você não tiver o controle de fiado O controle do que vende Do que entra Do que sai De mercadoria Dificilmente você vai ficar estagnado no meu lugar Não vai conseguir viver do seu delivery O importante que eu falo isso aí Viver do delivery é isso aí Saber administrar Administração é tudo, cara É tudo Então, tipo assim Saiba administrar a sua loja Por mais pequena que seja Eu sei que tem gente que está começando agora Não tem como fazer o MEI agora Mas faça o seu MEI Para você conseguir linha de crédito Para você conseguir empréstimo Cartão de crédito Para você invertir no seu negócio Então, é importante Você fazer O seu MEI E os seus negócios Para você ter cartão de crédito Como se você tivesse carteira assinada Também garantir a sua aposentadoria Lá no futuro Se você também se machucar Acontecer alguma coisa Ficar doente Você que está conversando no MEI Porque, tipo assim Um negocinho desse aqui Você toca com pouca mão de obra Três pessoas aqui Aqui só trabalha três pessoas Eu, minha esposa e motoboy Às vezes, quando precisa de mais gente Tá ligado A gente pega E coloca um motoboy a mais Tá ligado Um extra A gente coloca um extra Mas Por enquanto Só está a gente Só está eu, minha esposa e o motoboy Mas, quando você sabe Domingo ao janeiro Agora eu não preciso de motoboy Só está eu, minha esposa e o motoboy Mas, tipo assim Um negocinho desse Você toca sozinho E sobra muita mão de obra Então, tipo assim O dinheiro que vem entrando Que vai ser o plano Que você não precisa pagar funcionário Por enquanto você O seu modelinho ainda está tranquilo Você pode ir investindo Pode ir investindo Pode ir guardando Pode ir investindo É bom você investir no seu negócio Eu mesmo investi muito Na minha vida pessoal Comprei carro Viagens E lazer E roupas Investi muito na minha vida pessoal Fiz um erro Era para mim ter investido mais No meu comércio Tá ligado Mas ainda dá tempo Agora sim Eu vou começar a investir mais No meu comércio Mas se eu investi um pouco Porque Eu fiz esse ponto aqui Eu não tinha Eu trabalhava em casa Tá ligado E aí depois Que eu vim para esse ponto aqui Mais importante Administração Administração é tudo Você pode estar ganhando bem Se você não sabe administrar Você vai para a lona Você vai perder tudo Então é importante Você saber administrar O seu negócio Senão você vai perder Tudo Beleza Então eu vou indicar para vocês Vou deixar o link aqui embaixo Já vai lá E já clica lá Já vê um sisteminha aqui Para ter controle Do que entra Do que sai E também imprimir As suas comandas Bonitíssimas Você não vai ter Deu de cabeça Vai te dar o tanto Que você vendeu na noite Quantas entregas você fez Qual os bairros Que você mais entregaram Cara Top Show de bola Tudo martigadinho Para você Eu indico para você O Delivery É um sistema aí Top Show de bola Para o seu Delivery Eu sou parceiro Eu sou parceiro deles Há muito tempo Eu uso esse sistema aqui Estou adorando Gostando E é isso aí Cara E continua assistindo os vídeos Aqui tem dica Para quem quer começar Delivery em casa Com pouco dinheiro Com pouca grana Aqui tem dicas 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 Eu sempre estou postando Um vídeo aqui Para quem quer acompanhar Beleza É um negocinho simples Você vê Minha lanchonete É uma lanchonetinha Pequena Simples Muito humilde Está entendendo Mas a gente está vivendo Começamos em casa Com 300 reais E hoje A gente está aí Jogando duro Beleza Então é isso aí Rapaziada Tamo junto aí Até o próximo vídeo E Fique com Deus Forte abraço